E hoje eu não estarei sozinha. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou a mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindes. Como vocês já devem ter percebido, eu não estou sozinha. Estamos de companhia hoje. Eu chamei essa pessoa, que eu não vou nem dizer o nome pra que ela se apresente, diga tudo. Mentira, Bruno. Eu chamei o Bruno aqui hoje pra contar uma coisa muito bacana pra gente. Algo que eu mesma, até muito recentemente, desconhecia. E a gente vai bater um papo sobre essas Olimpíadas. Mas a gente vai chegar lá. Bruno, seja muito bem-vindo a este espaço. Obrigado, Jana. Conta aí pra gente quem é você. Ah, eu sou o Bruno Lastorina. Eu sou um dos fundadores e organizadores da Olimpíada Brasileira de Linguística. Membro do Júlio da Olimpíada Internacional de Linguística. E algumas várias outras coisas na vida. Gente, o Bruno, ele está aqui hoje exatamente por isso. Ele está falando da Olimpíada Brasileira de Linguística. É porque me interessou saber mais sobre o que é a tal da Olimpíada Brasileira de Linguística. E eu acho que pra gente começar a entender o que é a tal da Olimpíada Brasileira de Linguística, eu vou pedir pro Bruno contar um pouco de onde surgiu essa ideia. Porque a gente ouve muito falar, por exemplo, meu marido participava das Olimpíadas de Matemática. Eu participei de uma Olimpíada de Matemática na escola. O que já nos dá um entendimento do lugar da Olimpíada, do público da Olimpíada. Mas como é que surgiu a ideia da Olimpíada Brasileira de Linguística? Pois é, eu também participava de Olimpíada quando eu estava no colégio. E isso me marcou positivamente em muitos sentidos. Abriu horizontes pra mim. E eu eventualmente continuei envolvido com isso em outras áreas. Enfim, quando eu estudei matemática e eu envolvia com coisas de física, de astronomia. E eu descobri um pouco por acaso esse modelo de problemas de linguística meio na internet. Aí a primeira vez que eu vi, a minha primeira reação foi isso é muito legal, eu queria ter participado disso quando eu estava na escola. E a minha segunda reação é então a gente precisa fazer isso no Brasil. E aí a gente foi juntando uns amigos, na verdade. Como toda boa ideia, a gente vai conversando com as pessoas que a gente conhece e até que a coisa ganhou força. Mas isso vem, se a gente for falar historicamente, essa coisa de Olimpíada na verdade é bem antiga. Tradicionalmente se diz que se põe a data do início dessas Olimpíadas de Matemática como o final do século XIX, antes das Olimpíadas Esportivas Modernas, inclusive. Ah, olha que legal! Que era uma coisa que surgiu no leste europeu e como um dispositivo educacional e que tinha um pouco uma pegada de gerar, na época se dizia a elite científica dos países. E aí na União Soviética essa coisa de Olimpíada foi super importante nesse sentido. de gerar as elites que, enfim, levaram em poucas décadas a Rússia a deixar de ser um país rural e mandar a gente para o espaço, literalmente. Sim. E aí essa coisa da linguística começou também na Rússia. Nos anos 60, uns linguistas da Universidade Estatal de Moscou, eles começaram a pensar, a gente pode fazer problemas de linguística que sirvam para estudantes de ensino médio e que não pressuponham que o estudante tenha que saber teorias refinadas sobre linguística, nem dominar várias línguas, nada disso. É um desafio como se fosse autocontido, em que ele se depara com uma coisa que ele não conhece, mas no processo de desvendar aquilo ele vai conhecendo, entendendo, tendo um insight sobre alguma coisa e se divertindo no processo. Isso surgiu então na década de 60 e aí desde então foi se espalhando por outros países. Eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que está envolvido então aí desde o começo da Olimpíada Brasileira de Linguística e tal. Você, e que quando você viu os problemas, você achou legais, de nossa, queria ter feito isso. Você é você mesmo linguista? Qual que é a sua formação? Porque eu ouvi você falando de física, astronomia, eu ouvi umas palavrinhas aí. Não, a minha formação ela é bem transversal, é bem esquisita na verdade. Eu geralmente digo que eu vim da matemática. E aí tem uma afinidade natural com isso. Quer dizer, eu sempre me interessava por línguas quando eu era mais jovem. E aí naturalmente eu fui, acho que muito conectado com a própria história de começar a fazer Olimpíada e me envolver com isso em vários níveis. Fui me envolvendo mais também com essa dimensão de investigação em linguística a partir dos backgrounds, enfim, que eu trazia de outra área. Mas eu acho que isso é uma coisa, inclusive, muito... Isso é uma das coisas que a gente fala quando fala sobre Olimpíada no contexto escolar, que a linguística é um lugar muito privilegiado para o trabalho, enfim, interdisciplinar ou transdisciplinar. No sentido de que, enfim, a gente já viu que a escola compartimentada não funciona muito bem. Só que ao mesmo tempo é difícil criar ambientes na escola onde as disciplinas possam efetivamente conversar. Mas a linguística é um super lugar para isso. Porque efetivamente a língua atravessa... Tudo que os humanos tocam é atravessado pela língua. Então, por qualquer lado que você entre, você vai passar pela língua em algum momento. E aí você vai passar por coisas que são o que os linguistas sabem fazer. E me conta um pouco sobre a Olimpíada. A gente está aqui, inclusive, para convidar as pessoas a participarem da Olimpíada Brasileira de Linguística. Conta um pouco para a gente. Como é que... Por exemplo, eu, Janaísa, estou no ensino médio. Como é que eu participo da Olimpíada Brasileira de Linguística? Pois é. Na verdade, você nem precisa estar no ensino médio. Porque a gente... Justamente como a coisa... Todo mundo se diverte um pouco. A gente decidiu... Desde o início, não. Mas desde, enfim, alguns anos já. Ter uma categoria aberta. Então, tem a categoria ensino médio. Que se você está no ensino médio, Ou nos últimos anos do ensino fundamental, você participa. E tem um tipo de premiação, um tipo de caminho. Mas tem a categoria aberta. Então, qualquer pessoa que acha que pode se divertir com aquilo, Pode se inscrever e participar. E tem as datas. Na edição desse ano, a gente, enfim... Vai conseguir fazer esse ano, apesar do que está acontecendo no mundo. E a primeira fase já é agora. Começa... A prova abre no dia 30 de setembro. E aí, isso aqui é... Assim, a primeira fase já é online, sempre. A gente tem um aplicativo. Você pode baixar no seu celular. Nessas lojas de aplicativos. Ah, legal. Eu vou deixar aqui embaixo as informações. Viu, gente? Está aqui no descritivo. Todo mundo faz da sua casa. A gente já estava nesse negócio de fazer as coisas de casa antes de se tornar tendência. E aí, tem, enfim, a fase 1A. Depois a fase 1B. Depois a fase 2. Começa agora dia 30, que é essa prova online. Que você pode fazer pelo aplicativo. Isso, aí a prova fica aberta por cinco dias. Você pode fazer na hora que quiser. Pode fechar e abrir de novo. E aí, você tem cinco dias para resolver os problemas. E aí, depois disso, tem a fase 1B, que seria? Que também é no aplicativo. Isso é uma coisa que a gente teve que fazer esse ano, porque a gente teve que fazer várias adaptações por conta da pandemia. Que aí é um tempo um pouco mais curto, os problemas um pouco mais difíceis. E aí, tem a fase 2. Então, aí são problemas mais complexos mesmo. São seis problemas em quatro horas. Que, tradicionalmente, a fase 2 acontecia em algumas escolas, em algumas universidades, em alguns polos que a gente estabelecia. Mas esse ano, a gente vai ter que fazer tudo de casa mesmo. Então, aí a gente preparou um sisteminha para todo mundo fazer em casa. Pois, muito bem. E aí, as pessoas, então, vão participar muito tranquilas de casa. E eu estou entendendo também que, se eu quiser participar, poderei. Sim, pode. E os meus seguidores também. Se quiserem, se não estiverem no ensino médio, podem participar. Assim, do ponto de vista linguístico, a gente pode pensar que os problemas são... São um gênero textual específico. Como os problemas de matemática também são um gênero textual específico. Que tem essa qualidade de você se depara com uma coisa que você não imaginava, que você não sabia que existia. E, a partir daquilo, você tem que, enfim, raciocinar um pouco, investigar aquilo. E chegar a uma conclusão. E aí, quando você... O processo de desvendar o problema é o que vai te dar um insight sobre... Enfim, no caso da Olimpíada de Linguística, sobre a língua, sobre a comunicação, sobre a cognição humana, sobre esses assuntos. Então, quem se interessa por esses assuntos, ou quem quer se divertir um pouco... Eu já ouvi falar de muitas pessoas que fazem como fazem Palavra Cruzada, por exemplo. E aí, fazem... Só que, em vez de fazer Palavra Cruzada, fazem um probleminha ali. Desvendam umas frases em sua rile, alguma coisa. Ah, que legal! E me diz uma coisa. Existe um mote? Qual é o mote? Existe, por exemplo... Neste ano, por exemplo... O mote é línguas... Não sei o quê. Tem coisas assim, ou tem uma frase que é o que marca o tema daquele ano? Sim, sim. Não, isso é um ponto interessante. Isso foi uma invenção nossa aqui no Brasil, porque... Enfim, as Olimpíadas também, em cada país, elas vão ganhando os contornos culturais que fazem sentido no ambiente daquele país, no meio escolar e no ambiente intelectual daquele país. Aí, aqui, a gente, desde o início, tem esse costume. Cada ciclo, em vez da gente só contar o número, essa é a 17ª Olimpíada, a gente põe um sobrenome diferente em cada edição. E esse sobrenome, a gente tenta escolher uma palavra que, ao mesmo tempo, reflita o espírito do que a gente quer naquele ano e o espírito geral do que está acontecendo no mundo naquele ano e que acaba virando como um motivador. E aí, a gente acaba enfatizando temas relacionados. Por exemplo, 2019 foi o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Então, muitas iniciativas no mundo todo para a valorização das línguas autóctones, principalmente as que estão em risco de extinção. E aí, a gente usou o nome de Iepamassa, que significa, literalmente, as pessoas da nossa terra, as pessoas da nossa mãe, que é um dos nomes que os tucanos usam para se referir a si mesmos, os tucanos da Amazônia. E aí, a gente, enfim, enfatizou. A gente teve mais problemas sobre línguas indígenas. Todo ano a gente tem problemas sobre línguas indígenas, porque tem muita língua legal no Brasil, a gente precisa falar disso. Mas aí, a gente enfatizou mais isso. Os prêmios, na última fase lá, eram umas canoas que o próprio escultor tucano fez para a gente, mandou para a gente. Ah, que legal! É. Incrível! E aí, esse ano, depois de muito pensar, depois de decidir se a gente ia até a Olimpíada ou não, porque esse ano está tudo um pouco estranho, a gente decidiu dar esse nome de Cubata. Cubata é uma expressão quimbundo, da língua quimbundo da Angola, que significa, literalmente, em casa. Aí, a gente tinha dois motes para isso. Um deles é o mais óbvio, enfim, está todo mundo em casa, vai ser tudo feito de casa, e essa é a nossa situação atual. Quem não está em casa deve ficar. E o outro mote é justamente porque esse ano teve essa força desse movimento de Vidas Negras Importam, que, enfim, é um movimento mais antigo, mas que ganhou uma projeção especial esse ano, e a gente achou que era um bom momento de enfatizar esse ponto e de falar da... Especialmente num país como o nosso, que tem uma herança negra ao mesmo tempo tão forte e tão invisível que a gente queria falar sobre isso. A gente não sabe, mas, por exemplo, as línguas, principalmente a quimbundo, o quicongo e outras línguas banto, que vieram dessa região da Angola, do Congo, da Guiné, muitos falantes vieram para o Brasil, enfim, escravizados, toda a história que a gente sabe. Essas línguas foram faladas por muito tempo no nosso território, influenciaram muito o português do Brasil, influenciam até hoje o português falado nas antigas colônias portuguesas na África, na Angola, Moçambique, enfim, Guiné-Bissau, todo o Cabo Verde. E a gente nem sabe nada sobre isso, e é uma riqueza impressionante. Cada texto que eu leio, cada vídeo que eu vejo, eu tive que fazer... Não só eu, toda a equipe, a gente teve que fazer uma boa pesquisa para fazer a identidade visual desse ano, e as coisas que a gente está postando nas redes sociais sobre as línguas, principalmente as línguas angolanas, e cada vídeo que eu vejo, cada texto que eu leio, é isso, é um mundo que se abre na minha frente, uma profundidade de olhar que a gente não... Que está aqui, na verdade. O pior é isso. É, ao mesmo tempo, a gente não vê, mas está do nosso lado, e é como se fosse... Eu ouvi um sociólogo falando uma vez isso, que a gente não vai conseguir resolver profundamente os problemas da nossa sociedade enquanto a gente não fizer as pazes de verdade com a herança indígena e com a herança africana que a gente tem. Porque a gente até faz as pazes num nível superficial de, ah, três raças, não sei o quê. Mas, assim, a polícia não age assim. Ah, não é? O poder público não age assim. Então, a gente não fez as pazes de verdade sobre isso. Quando a gente pensa, ah, será que o Brasil está indo num bom caminho? Os modelos são sempre modelos europeus. A gente nunca pensa, será que a gente está ficando mais parecido com as vilas tradicionais do interior da Angola? Essa pergunta nunca passa na nossa cabeça. A gente sempre pensa, será que a gente está parecido com a Alemanha, com a França? É isso. Então, a gente não fez as pazes de verdade. E, por outro lado, se a gente não fizer as pazes, tem um problema de base que a gente não consegue integrar na nossa sociedade. É, e mais do que fazer as pazes, reconhecer, né? Reconhecer a importância dessas culturas, né? Um lugar bem de entender a relevância delas para aquilo que somos hoje, né? Não só como língua, mas como nação e como cultura, né? E de uma maneira apreciativa também. Eu gosto dessa ideia das contra-histórias. Em vez da gente... Claro, a gente precisa reconhecer as coisas ruins que aconteceram na escravidão e, enfim, o que acontece até hoje nas periferias, mas a gente também precisa saber contar as histórias bonitas. Quantas coisas incríveis acontecem na África, quanta sabedoria, quanta riqueza cultural tem lá. Isso passa totalmente pelas línguas. E que são muitas, né? Muitas. É um continente com histórias e culturas muito diversas, né? Então, é muito legal. Gostei demais. E as pessoas, então, elas podem se inscrever já? Sim. As inscrições estão abertas no nosso site, opilingue.org, acho que vai estar aí embaixo. Ou no aplicativo direto, vocês podem procurar Olimpíada Brasileira de Linguística lá no seu celular e baixar o aplicativo, vocês podem se inscrever por lá também. E é preciso pagar alguma coisa? Não. É totalmente gratuito, aberto. Escolas públicas, escolas privadas ou pessoas que estão aí interessadas e curiosas em entender como é que se resolve... Que problemas são esses e como é que se resolvem esses problemas. É isso? Isso, isso. E aí a coisa vai... E, claro, aí tem várias escalas, assim. A gente brinca um pouco que não só a Olimpíada de Linguística também, mas as outras Olimpíadas tem uma coisa como se fosse a Copa do Mundo. Então, por exemplo, tem a Olimpíada Internacional de Linguística que aí... Tem um ponto da Olimpíada que a partir de uma certa fase só vão os alunos do ensino médio mesmo. Acaba que a coisa é mais voltada para eles. E aí tem essa culminância na Olimpíada Internacional em que as equipes dos países todos se encontram. E aí também é um momento culturalmente e linguisticamente muito rico também. Esse ano a gente não teve a Olimpíada e ia ser na Letônia a Olimpíada Internacional, mas então vai ser na Letônia ano que vem e a gente, enfim, vai criando essas comunidades. Eu gosto de falar da Olimpíada Internacional porque eu acho inspirador. Aliás, existe para isso, para ser inspirador. Da mesma maneira que a Copa do Mundo é inspiradora, no certo sentido. Eu não vou defender a Copa do Mundo aqui porque eu tenho minhas questões com a FIFA. Mas, de alguma forma, quando eu jogo pelada com os meus vizinhos, o imaginário da Copa do Mundo não está na minha cabeça. Mesmo que eu saiba que eu nunca vou participar da Copa do Mundo de Futebol, aquilo me inspira, de alguma maneira. E nesse mundo das Olimpíadas acontece isso. Claro, depende um pouco da gente, mas de criar um ambiente saudável em que os alunos efetivamente sintam que, no fundo, a gente quer criar amigos. A gente quer criar pessoas que se conectem positivamente e, enfim, se enriqueçam, façam coisas juntas. E elas também se inspiram, se sentem representadas por alguma coisa que é maior. E para elas curtirem, curtirem também aqui. Não ser uma... Acho que isso também é legal, né? De pensar aquele tipo de conhecimento não como uma obrigação, mas como uma uma crudição mesmo. Será que eu consigo dar conta disso, né? É, isso é interessante porque todo o processo pedagógico mesmo, se a gente for falar nessa linguagem mais de vida, se a gente for falar numa linguagem mais ampla, é um processo que a gente valoriza isso. O fascínio, ou seja, o quanto uma coisa pode ser interessante, pode brilhar para a gente, é a autonomia no sentido de o que eu consigo fazer a partir da minha própria agência, porque é diferente de um processo em que eu vou sentar e um professor vai me passar uma tarefa e eu vou fazer aquilo que ele mandou só porque ele mandou e aquilo vai valer nota. É totalmente diferente quando eu me deparo com um problema e eu tenho aquele momento de, putz, e aí? O que eu faço com isso? E aí, esse momento é o momento em que a gente fica criativo. É o momento em que a gente busca solução para problemas que a gente não conhecia antes. Então, é isso que a gente quer estimular como valor geral. Capacidade de autoativação e de autonomia diante de situações desconhecidas. Eu vou fazer um convite, então, para os meus colegas, as minhas colegas, minhas colegas, colegas que participam aqui do canal. Se você é professora, professor, professore, estiver por aí e achar interessante, talvez você ache que não é o momento agora, porque são muitas demandas, é um ano muito complexo, mas que tal, né? De repente, você pode sentar aí com uma turminha, olharem juntos o site, tentarem entender online, com a sua turminha. A gente sabe que as escolas do Brasil têm realidades que são muito diversas, então, alunos que vão ter mais oportunidade, menos oportunidade, mas, de repente, você encontra aí um caminho para despertar essa curiosidade nos alunos, então, eu convido você que está aí do outro lado, sendo aluna ou aluno ou alune, ou estando como docente, para conhecer a Olimpíada Brasileira de Linguística, eu ia falar de matemática. Para disso, a Olimpíada Brasileira de Linguística, entra lá e se você acompanha o meu canal, não está no Ensino Bédio, mas ficou com a pulguinha atrás da orelha para tentar entender se tem algum problema aí de sua rilha ou de qualquer outra língua que você nunca ouviu falar, que não é língua portuguesa e que você não sabe como resolver, de repente, você vai lá e se aventura e curte esse momento junto com a gente na Olimpíada. Né, Bruno? Sim. Bruno, obrigada pelo seu tempo, obrigada por vir aqui conversar com a gente. as informações vão estar todas aqui embaixo, pessoal, para vocês poderem acessar. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à Olimpíada Brasileira de Linguística. Bruno, obrigada, bom trabalho. Obrigado, Jana. Obrigado, vamos... Enfim, a gente tem um país para melhorar aí. Exatamente. Sigamos, né? Tchau, tchau. Obrigado, Ana. Tchau.